A Bíblia da Aleluia 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 Quando ninguém nós o poder, Então eu já sou a missão, A gente, eu tenho feito um jeito, E aí eu peço que eu tenho. Eu vou te amar em mim, Eu vou te amar em mim, Eu vou me ouvir, Eu vou te ouvir, Eu vou me ouvir o jeito que eu tenho pra O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é?